Eu sinto vergonha por elas, vergonha. A senhora não merecia isso? Pois foi o que aconteceu. Desde o tempo do inquérito que elas se voltaram contra a senhora, diziam que a senhora é quem teria provocado o ouvidor. O depoimento de Dona Augusta, no caso, é uma pérola de injustiça. Esta mulher tem uma capacidade enorme de distorcer os fatos, segundo o seu entendimento, né? Que, aliás, não é muito grande. Ela só pensa em duas coisas. Em comer e na carreira do marido. Ah, e num português de sangue azul pra casar com a sua filha. É por isso que ela não lhe perdoa. Ela queria que o Mota casasse com a Carminha. Bem... Mas agora eu não vou deixar ela descansar. Precisa-se refazer. Mande a senhora lhe servir aquele chá de duas em duas horas. Verá que ele lhe ajudará muito. E não se esqueça da... água da fonte da jumenta. Eu não me esquecerei, seu Fortunato. Amanhã mesmo começarei a tomar. A fonte da jumenta. Eu sempre gostei muito de ir lá. Beber daquela água. E tomar banhos de lama. Banhos de... de lama? É muito gostoso. O que é que eu compro a pele? A água eu sabia que era boa, mas a... a lama... Durma bem. Beija. Boa noite, seu Fortunato. E lembre-se de que tem nesse velho... um amigo de coração. O apoio que o senhor e o Padra Aranha têm me dado... tem sido inestimável. Obrigada. Nós não fazemos mais do que a nossa vida são. Durma bem. um amigo... arrependrês... Ahem. 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 Tchau, tchau.